Certa vez bateram lá na casa paroquial duas senhoras muito bem vestidas E quando eu olhei para elas, elas estavam com uma pasta e um guarda-chuva na mão Quem são? Testemunhas de Jeová Eu disse misericórdia, imagine nove horas da manhã, você cheio de coisa para fazer e recebe uma visita dessa Como eu estava com muita paciência, eu disse entrem Mas a primeira pergunta que eu fiz e que vocês também devem fazer é Qual é a sua religião? A resposta que você vai receber é Não vim falar de religião, vim falar de Deus Eu sei, mas eu quero saber qual é a sua religião Ah, nós somos testemunhas de Jeová Pronto Agora que eu conheço a sua doutrina, eu posso dialogar com você Vocês querem entrar? Queremos Azar delas A primeira pergunta que elas me fizeram O senhor tem bíblia? Olha que pergunta desaforada Perguntar para um padre se tem bíblia Ele disse, eu tenho seis, cada uma de uma tradução diferente Quer a qual para conversar? Aí elas foram chegando, sentando na cadeira Eu digo, não, senta no sofá, que o sofá é mais macio Que a conversa vai ser longa Elas sentaram no sofá E peguei a bíblia e disse, pode falar Ela disse, abra aí no evangelho de Lucas Capítulo tal, versículo tal E disse, pronto Achou? Achei O que é que está escrito aí? Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus E a põem em prática Eu li Aí eu perguntei para elas É para pôr em prática a palavra toda ou só a metade? Elas disseram, toda Pois bem, agora vocês me escutem Que quem vai falar sou eu Abra a palavra de Deus Em João capítulo 6 Elas abriram E eu mostrei esse versículo Vamos colocar a palavra de Deus em prática Minha carne é verdadeira comida Meu sangue é verdadeira bebida Cadê a Eucaristia que vocês celebrem? Não responderam nada Eu disse, abra em Mateus capítulo 16, versículo 18 Jesus está dizendo aí Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Evangelho de domingo E eu disse Se Jesus fundou a igreja E vocês sabem qual é Por que vocês quiseram participar de uma seita? E não responderam nada Eu disse, abra aí agora em Lucas capítulo 1, versículo 26 O anjo Gabriel, meu xará Aparece para uma jovem chamada Maria e diz Ave, cheia de graça O Senhor está contigo Alguns versículos depois Essa mulher vai visitar Isabel, sua parenta E ouve da boca de Isabel Bendita és tu entre as mulheres E bendito o fruto de teu ventre Logo em seguida aquela mulher diz Aquela mulher chamada Maria diz Todas as gerações Me proclamarão bem-aventurada E eu perguntei para elas Por que vocês desprezam tanto Nossa Senhora Se a Bíblia manda honrá-la? Aí começaram a tremer feito bambu Quando dá aquele vento forte A Bíblia quase cai da mão Ele disse, não trema não Que tem mais Aí elas disseram assim Mas Senhor Gabriel Eu digo, Senhor não Meu nome é Padre Gabriel Porque Padre não é profissão Padre é um ministério conferido por Deus Ah Tá bom Mas na Bíblia Jesus nunca chamou Maria de mãe Que ótimo que a Senhora perguntou isso Que maravilha Nunca chamou mesmo Jesus nunca chamou Maria de mãe Na palavra de Deus Só chamava de? De mulher Primeira coisa Chamava de mulher porque não era homem Tinha que chamar de mulher mesmo Só que Abra em Gênesis capítulo 3 versículo 15 E você vai ver Deus dizendo para o diabo Disfarçado de serpente Porém nem misade entre ti e a? Pronto Que mulher é essa? Vamos ver Abra em Cântico dos Cânticos capítulo 6 versículo 10 Quem é esta que avança como a aurora formosa Como a lua brilhante Como o sol temível Como o exército em ordem de batalha Abra em Apocalipse capítulo 12 versículo 1 Apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida de sol A lua debaixo dos pés Na cabeça uma coroa de doze estrelas Que mulher é essa? Aí vamos para João capítulo 2 Versículo 4 Jesus diz para Maria Mulher Minha hora ainda não chegou Depois vamos para João capítulo 19 Jesus no alto da cruz Olha para baixo e diz Mulher Eis aí o teu Filho Jesus chama Maria de mulher Porque aquela mulher É a mulher da profecia A mulher bendita Entre todas as mulheres A mulher por excelência Só que esse povo Minha gente Eles tem uma habilidade Tão grande de mudar de assunto Que você fica às vezes perdido Aí a gente fala uma coisa Ele pula para a outra Aí começou a falar de imagem E eu dei a resposta sobre as imagens Mudou de assunto Eu disse pronto Cheguei para a moça que trabalha lá E disse Marinês Faça um suco aí para elas Elas disseram assim A gente não bebe nada gelado não Disso daqui é natural Fique tranquila Não, mas a gente não pode beber Ele disse Oh gente Vamos colocar a palavra de Deus em prática Jesus disse Em qualquer casa em que entrar Diz comer e beber do que tiverem Meu irmão Na mesma hora A campainha tocou Foi outros dois que estavam Achando demorado demais Vieram buscar Aí eu botei a cara na porta assim Entrem também Para a gente conversar Não, não Que a gente está com pressa Aí as duas foram saindo E eu fui atrás Aí Fizeram um sinal de lá As que estavam conversando comigo Disseram assim Não A gente demorou Porque ele estava tirando Umas dúvidas Eu disse o que? Estava tirando nenhuma dúvida Eu estava lhe mostrando a verdade Que vocês não querem escutar Ah, nós já vamos embora Porque nós só podemos ficar cinco minutos Foram embora Nunca mais voltaram Até hoje eu espero novamente Infeliz daqueles Que encontram um católico Que conhece a sua fé Porque esse que conhece a sua fé Jamais será abalado Jamais será abalado E por incrível que pareça, né? Assim que elas saíram Eu pedi a Deus Que me fizesse lembrar Tudo aquilo que eu conversei Eu pedi E comecei a escrever Eu vou escrever esse diálogo todinho E publiquei no Facebook Menino Pense na desgraceira Esse povo ficou com ódio Tão grande de mim Que eles fizeram um site Para falar mal de mim Eu nunca imaginei Que eu ia ficar tão famoso Né? Falando mal, né? Mas é aquela coisa Fale bem, fale mal Mas fale de mim Então Tem sites por aí E até quando eu boto um vídeo No Youtube Ou alguém publica lá Sempre aparece Um testemunho de Jeová Para descer a badeira Eles têm problema não Eu não quero Ficar preocupado Com as pessoas que optaram Pelas feitas Eu me preocupo Com aqueles que estão Dentro da igreja E não conhecem A verdade Tenha cuidado Meu irmão Eu não quero Eu não quero